Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 If you all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos, que Maíra Benchimol, ela que é professora assistente em ecologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, realizou o pós-doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade nesta mesma instituição e doutorado em Environmental Sciences, ou ciências ambientais, com enfoque em Ecology Evolution and Conservation, na University of East Anglia, no Reino Unido. Ela tem mestrado em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, e graduação em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Ela tem experiência na área de ecologia, com ênfase em fragmentação florestal, ecologia da paisagem, ecologia de comunidades, ecologia e conservação de médios e grandes mamíferos e diversidade florística. Pessoal, foi sensacional trocar essa ideia com a Maíra, admiro muito o trabalho da Maíra, ela é, sem dúvida, uma grande referência para todo mundo aí que trabalha com a Fofopaula, todo mundo que trabalha com mamíferos, e a história dela é absolutamente sensacional. Então, continuem sentados, ou em pé, ou o que quer que seja que vocês estejam fazendo, e ouçam aí este episódio, porque está absolutamente sensacional. Seguimos! Galera, lembrem-se de ir lá e visitar as nossas redes sociais, lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, que é a nossa principal plataforma nas redes sociais, no arroba Desabrace, no Twitter, também arroba Desabrace. Lembrando que temos também um canal no Telegram, é só procurar o link no post, e nós temos os links aí para todas essas redes sociais, inclusive para o canal no Telegram. Siga lá, né, e dá essa força para a gente, divulgando o Desabraçando nas suas redes também. Galera, nós somos um projeto de divulgação científica no formato podcast, então as redes sociais são muito bacanas, mas é importante que vocês sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Também se inscrevam lá no Google Podcasts ou no CastBox, e favoritem no Deezer, para não perder nenhum episódio, e dá essa força para a gente ir ganhando notoriedade, ir ganhando espaço na podosfera. Moçada, e esse projeto é um projeto completamente independente, que nós começamos três anos atrás, né, esse mês de setembro é um mês de aniversário do Desabraçando, aniversário de três anos, e é um projeto independente, como eu falei, que conta com o apoio de um grupo muito especial, de ouvintes que abraçaram o projeto, que compraram essa ideia, e apoiam lá a nossa campanha de crowdfunding. Nós estamos migrando das outras plataformas, e vamos centralizar toda a nossa campanha no apoia.se barra desabrace, apoia.se barra desabrace. Então, se vocês curtem o projeto, né, se vocês querem que o Desabraçando continue gerando conteúdo bacana, que a gente aumente o número de episódios, inclusive a nossa meta é ter episódios semanais, então considere entrar lá e apoiar este projeto, com uma assinatura mensal a partir de um real por mês, um realzinho por mês faz toda a diferença para a gente pagar a edição de áudio e pagar despesas mensais que nós temos com os episódios. Lembrando que os apoiadores e as apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, ficam sabendo aí dos bastidores, trocam ideias lá com a nossa bancada, têm acesso a conteúdos exclusivos e acesso aos episódios assim que eles ficam prontos. Então, às vezes, a gente consegue terminar a edição até na sexta-feira, a gente manda lá para quem quiser já ir ouvindo, no sábado, às vezes, às vezes não é possível, mas também, volta e meia, nós fazemos promoções para nossos apoiadores e apoiadoras com produtos da nossa lojinha e também os Desabracervas, onde nós fazemos happy hours e trocamos aí ideia, juntando essa galera, porque a ideia aqui é ser um movimento, é trazer a galera para ficar junto aqui e se unir ao movimento para a gente discutir estratégias, fazer reflexões sobre as coisas que a gente traz aqui no Desabraçando e tentar melhorar alguma coisa aí, direcionando ações de conservação cada macaco no seu galho aí. Então, vamos agradecer aqui ao nosso novo padrinho que entrou aí para a nossa irmandade nessa semana, que foi o Gustavo Pereira. Gustavo, muitíssimo obrigado por se juntar ao movimento. Pessoal, eu mencionei aqui e nós temos também a nossa lojinha que é loja.desabrace.com.br aonde vocês podem adquirir, nossa, eu estou com uma tipatia de quem fala cui, de tanto ouvir a sua Alteza Real ficar falando questão, ok, talquei, questão, mas vamos lá. Pessoal, entrem lá na nossa loja, loja.desabrace.com.br e confiram, nós temos camisetas, canecas, patches bordados, kits de primeiros socorros e livros. Também é uma forma de apoiar o nosso movimento. Vocês podem também fazer doações pontuais no PicPay, arroba, desabrace. E antes de seguir, pessoal, temos sempre que agradecer aí a nossa querida sacerdotisa do movimento Desabraçando Árvores, a Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde. Sigam lá o projeto de divulgação científica da Caroline lá no arroba Bicho Preguiça Responde no Instagram e dá essa força aí nesse projeto bacana que a Caroline desenvolve com alguns amigos e amigas. Então, Caroline, muito obrigado por tudo que você faz pelo projeto e ajuda super a gente aqui. Pessoal, o episódio 75 está chegando e vamos fazer um episódio de perrengues, nossos maravilhosos episódios de perrengues de campo. Então não deixem de enviar aí os seus perrengues no nosso e-mail primeirapedra arroba desabrace.com.br mandando também sugestões interessantes, comentários sobre episódios anteriores, lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E antes de seguir para o episódio, moçada, eu queria aqui fazer a divulgação de um livro absolutamente sensacional que foi lançado recentemente, o Atlas Craniano de Mamíferos da Mata Atlântica, do Marcos Vinícius Brandão e da Erika Hingst Zayer. Um guia absolutamente sensacional, galera. Um manual de campo destinado a técnicos, pesquisadores, estudantes interessados em conhecer e identificar mamíferos da Mata Atlântica a partir de material osteológico, ou seja, ossos. E permite também o estudo da anatomia craniana para aqueles que têm interesse. Pô, tem 166 pranchas absolutamente lindas representando 147 gêneros com informações sobre famílias e ordens. Para vocês que são conhecidos como podrinhos ou podrinhas, ou seja, na minha época de graduação a galera que curtia acha bicho morto e... Meu Deus! Um animal em decomposição que ninguém conseguia nem chegar perto de tão fedido que estava, a galera chamava de podrinho. Entre eles, este que vos fala, sempre achei interessante. Por que quem trabalha com mamífero é isso, né galera? A gente trabalha com carcaça, a gente trabalha com pegadas, a gente trabalha com pedaços de animais encontrados, às vezes fruto de caça, registros fotográficos com armadilhas fotográficas, vídeos, pegadas, ou seja, sempre registros indiretos. É um trabalho de detetive. A galera acha que quem trabalha com mamífero está sempre abraçadinho aí com onça, abraçadinho com cachorrinho do mato? Não! A não ser que você tenha acesso a animais em cativeiro, dificilmente você vai viver essa realidade trabalhando em campo. Então este guia é absolutamente sensacional, pois muitas vezes a gente acaba achando crânios ou até fragmentos de crânios, de animais predados, animais atropelados, ossadas, e ele vem nos ajudar a identificar as espécies. E eu troquei uma ideia aí com o Marcos e com a Érica sobre esta publicação. Então fiquem ligados, fiquem ligadas aí nesse papo que vocês vão entender melhor a história deste livro. É isso aí, pessoal. Eu estou aqui, então, com a Érica Rince... 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 Desculpa. Rince Zaire. Pronuncie aí pra gente. Rince Zaire. Olha aí. E o Marcos Brandão que acabaram de lançar um livro absolutamente sensacional. Todo mundo que ouve a gente sabe que a gente tem um viés saudável para mamíferos. Então contem aí, pessoal, como que surgiu a ideia desse livro? Bom, a ideia já é antiga, né? Eu comecei a trabalhar nesse livro quando eu estava fazendo o estágio no Museu de Zoologia da USP e a Érica me orientava lá. A Érica fazia pós-doc na época. E a concepção do projeto, na verdade, ela foi anterior à minha estada lá no Museu de Zoologia. Então foi um projeto do Biotofa PESP, do Mário de Vivo, que era o curador na época. E aí o projeto ficou em stand-by por um tempo. E aí quando eu comecei a fazer estágio lá e a iniciação científica com a Érica, a gente começou a desenvolver o projeto, né? Na verdade, eu acho que esse projeto vem da fascinação que os mastosólogos têm por crânio de mamífero. Crânio, dente, mandíbula, pedaço de crânio. Então, quando o Mário de Vivo começou esse projeto temático, o Biotofa, no Museu de Zoologia, foi uma das coisas que ele propôs dentro do projeto. A gente precisa fazer um guia de crânios de mamíferos e o foco do projeto era a Mata Atlântica. Então, o guia seria focado na Mata Atlântica. E aí, quando o Marcos veio me procurar para fazer a iniciação científica, foi uma das possibilidades de projeto que eu ofereci para ele. Foi a possibilidade para o projeto que ele escolheu desenvolver. E, na época, quando a gente começou a tirar as fotos, a gente começou a tirar as fotos em filme, inclusive. E, ao longo desse... Isso faz mais de 12 anos, talvez uns 13 anos, 14, alguma coisa assim. E, no decorrer do projeto, a gente foi mudando para fotografia digital, a gente foi mudando algumas das concepções e o resultado está aí. esse atlas crâniano, o mamíferos da Mata Atlântica, que eu espero que seja o primeiro de uma série de atlas de crânios, de mamíferos de domínios brasileiros. Sensacional! É o que eu costumo falar aqui com o pessoal, porque quem quer trabalhar com mamíferos, quem quer começar a trabalhar com mamíferos, fantasia bastante. Todo mundo acha que vai passear com uma oncinha, vai ver onça e tal, mas, geralmente, quem trabalha com mamíferos vai trabalhar com outras coisas. Vai trabalhar com fotografias, de armadilhas fotográficas, com vídeos, de armadilhas fotográficas, pegadas, cocô e carcaças. E isso inclui, obviamente, crânios, né? Porque é quase um trabalho de detetive, porque a gente raramente vê os bichos, especialmente para quem trabalha com gatos, né? E, assim, a gente tinha, único e exclusivamente o guia de pegadas do Dal Ponte, né? Há muitos anos atrás era o livro da Emons, né? Todo mundo trabalha com o livro da Emons. E, aos poucos, foram surgindo alguns guias de pegadas, né? Só que esse guia de crânios é uma coisa, assim, absolutamente sensacional. Eu não sei, existem outros na América Latina? Sim, mal e mal existem na América do Norte. A questão de você fazer um guia de crânios é que você precisa ter acesso a uma coleção científica completa. E isso faz parte da lista de aspectos fundamentais de você ter coleções científicas, né? Uma coisa que é sempre importante a gente falar, valorizar as coleções científicas, tanto no Brasil quanto no mundo, porque elas propiciam esse tipo de coisa, né? Você pegar esse conhecimento que está ali armazenado, você sistematizar esse conhecimento e disponibilizar ele para pessoas que às vezes não estão nem relacionadas à academia. É, e o que a gente tem visto é as coleções científicas pegando fogo, né? Infelizmente. É, ainda tem esse aspecto, mas um dos aspectos que a gente queria abranger é justamente a educação, né? Então, o fato da gente ter um livro disponibilizado, inclusive online, é justamente para ajudar no auxílio da educação das pessoas, né? Então, a gente está tentando aproximar as coleções científicas do público no geral, né? Então, eu tive a sorte de poder fazer o estágio numa coleção científica, isso me ajudou muito a aprender, né? Como que é um crânio de um mamífero, como que eu diferencio as espécies, os gêneros, as famílias, e aí fazer um atlas que permita que as pessoas tenham acesso a esse estudo, né? Desse material crâniano, é, putz, é muito prazeroso para a gente poder facilitar nesse sentido também. Então, pessoal, vocês estavam comentando a questão de nomenclatura também, né? Sai um pouco daquele viés de rato, 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 morcego, 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 morcego. Como que foi isso aí? Pois é, Fernando. Bom, no final do atlas, uma coisa importante para se dizer é que no final do atlas tem uma lista completa das espécies de mamíferos da Mata Atlântica, né? Uma lista atualizada das espécies de mamíferos de morrência na Mata Atlântica, que inclui também espécies da borda da Mata Atlântica, espécies que vêm e são de outros, características de outros domínios, né? Mas que ocorrem, a gente pode encontrá-las na Mata Atlântica, e ainda espécies exóticas, domésticas, porque a gente sabe que encontra crânio dessas espécies por aí. Então, essa lista está atualizada ao final, e a gente teve essa preocupação, considerando que o atlas tem um papel grande de divulgação, ensino, e atende a um público, por exemplo, que trabalha com ecoturismo, de dar nomes a esses mamíferos, porque, assim, a gente sabe, por exemplo, passarinho tem nome, e tem observador de passarinho, mas mamífero, como a gente vê menos, costuma não ter nome, costuma ser, os pequenos, particularmente, costuma ser tudo rato, morcego, ou morcego vampiro, e gambá, gambazinho, ica, catita. E a gente pensou bastante nisso e trouxe uma série de nomes propostos para, nomes vernáculos, propostos para essas espécies de mamíferos. Sensacional! E é isso, nome vulgar é o nome que a gente dá, então a gente tem essa liberdade também, e ninguém melhor para dar esses nomes que as pessoas que trabalham com as espécies. É, é aproximar das pessoas, né? É que, na verdade, a gente só conserva o que a gente conhece, né? A gente conhece melhor as coisas que têm nome. Exato. Por isso que a gente não deve dar nome para galinha, porco, se você for comer eles. Verdade. Ô, Fernando, eu lembrei de um outro aspecto aqui do livro, é que a gente colocou, como a Erika comentou, a gente colocou as espécies exóticas também, né? Porque a gente, frequentemente, acaba encontrando essas espécies em campo, né? Como javali, búfalo, gato, cachorro, a gente acaba encontrando material dessas espécies também, né? Então, a ideia foi tentar a gente auxiliar a identificação no geral. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que foi difícil, às vezes, encontrar esse tipo de material para a gente fotografar. Então, como o seu público aqui no Desabraçando Árvores tem pessoas de vários aspectos aqui, veterinários, biólogos, enfim, uma abrangência grande, é legal a gente ressaltar isso, porque sempre que o pessoal encontrar em campo, né? Algum crânio de algum mamífero, algum resto, é interessante o pessoal depositar numa coleção científica, numa universidade que tenha próximo, para esse material ficar disponível para a sociedade, né? Para a gente poder estudar, para poder comparar. Porque eu tive dificuldade de encontrar crânio de búfalo, de boi, quase não tinha nas coleções, por exemplo. Olha aí, curioso. Então, fica a dica aí para o pessoal. Sensacional. e quem tiver interesse nesse material, como, assim, eu sou mais old school, eu prefiro sempre o livro físico, porque você não precisa de pilha para ver ele, né? Você vai levar um Atlas para o campo no celular, acabou a bateria, você não tem mais acesso. Então, assim, quem quiser o livro físico, onde que consegue encontrar? Bom, é só dar uma busca no Google, Atlas Crâniano, Avistar Brasil, que vai aparecer o link. Olha aí, bom e velho o Google. O PDF está disponível gratuitamente online no site da Sociedade Brasileira de Mastrosologia e também na Sociedade Brasileira de Mastrosologia está lá o link para se adquirir a versão impressa do livro. E uma coisa interessante também sobre a versão impressa do livro, talvez o Marcos pudesse falar um pouco sobre isso, é que nós pensamos em como esse livro ficaria melhor num formato para se levar para o campo. E nesse processo também o Guto Carvalho, que é publicitário e organiza o Avistar Brasil, foi fundamental nessa transformação da nossa ideia do que seria o livro para o livro mais útil possível. O livro, a gente pensou numa possibilidade de poder levar ele para campo, então ele tem um tamanho legal para você poder levar para campo, ele não é muito grande, ele é todo protegido, as páginas são de uma qualidade muito boa, a capa é dura e ele tem espiral. Então a ideia era justamente a pessoa poder levar para campo, o que é bastante prático, essa foi uma das principais preocupações que a gente teve com o livro, e eu espero que ele ajude em vários sentidos, eu trabalhei muito tempo com costura ambiental, então foi por isso que a gente pensou num livro assim que seja possível de levar para campo, a versão impressa é bem bacana, a gente tentou fazer uma qualidade bem legal justamente para isso, mas que ele auxilie de outras formas também, então por exemplo, eu dava aula numa universidade de um campus bem pequeno e eu tinha pouco material para trabalhar, para mostrar para os alunos, tinha basicamente crânio das coisas mais comuns, que era uma capivara, um gambá, que você encontra em qualquer lugar, e aí o livro impresso ele vai auxiliar muito eu acho também em universidade, em escola, as pessoas poderem ter acesso a uma maior variedade de crânios, enfim, de material de estudo, então a ideia foi justamente essa, a gente pensou no campo, na escola, na pesquisa, propriamente dita também para o pessoal que não está toda hora numa coleção científica, então o livro foi concebido a versão impressa pensando nesses aspectos. Legal, e às vezes só para quem está se perguntando que diferença faz a espiral, é porque aí você não precisa estuprar o livro para ele ficar aberto na página que você quer, você não tem que ficar batendo nele para ele ficar aberto enquanto você faz outra coisa. Exatamente, porque frequentemente os livros que a gente usa como livros de consulta em coleções ou no campo, eles acabam arrebentando a encadernação nesse esforço da gente segurar o livro aberto com o cotovelo, enquanto segura o crânio com a outra mão e a gente fica com raiva do livro não permanecer aberto, força a abertura e aí o livro se desmancha com o tempo. Então esse é feito e pensado para isso. E um outro aspecto super legal é que ele é um livro bilíngue, ele é todo em português e em inglês, porque a gente sabe que tem vários pesquisadores, especialmente da América do Norte, que têm interesse na nossa fauna ou que às vezes trabalham em colaboração com pesquisadores brasileiros, hoje eu venho fazer pesquisa aqui. Então ele é um material que também serve para quem fala inglês. Sensacional! Quantos livros vão ficar aqui para a gente sortear no Desabraçando? Vão ser três livros para serem sorteados. Três livros para serem sorteados entre quem estiver nos ouvindo. Sensacional, galera. Então fiquem ligados aí que na sequência a gente vai sortear esses livros. Vamos pensar na forma aqui de chamar a galera para se inscrever para sortear. Érica, Marcos, eu quero agradecer enormemente a vocês por cederem o tempo de vocês para falar um pouquinho aqui do livro rapidamente e espero que isso possa contribuir também com a divulgação do trabalho de vocês que, sem dúvida nenhuma, é uma referência maravilhosa para todo mundo que trabalha com mamíferos e todo mundo que tem curiosidade. Muito obrigada, Fernando. A gente agradece a oportunidade de divulgar o livro e espero que chegue para muitas pessoas aí. Sensacional! Seguimos! E galera, como a gente mencionou, nós vamos disponibilizar três exemplares impressos, lembrando que vocês podem adquirir o PDF no link disponibilizado na descrição do episódio e mais vocês podem aqui concorrer a esses três exemplares. Para concorrer é muito simples, basta você ser apoiador ou apoiadora do Desabraçando Árvores, então aí, bençapadrinhos, bençamadrinhas, vocês estão candidatos a um desses exemplares aí. Obviamente, os três não vão para uma pessoa, cada um vai para uma pessoa diferente. E se enquadrando nessa descrição de ser apoiador ou apoiadora do nosso projeto, escrever um e-mail para desabrace arroba desabrace ponto com ponto br até o dia 10 de setembro, ou seja, S E J E até sexta-feira, depois do dia do lançamento deste episódio, você pode mandar este e-mail dizendo por que você quer um exemplar, nada muito elaborado, duas ou três frases, ou o conteúdo de um Twitter, ou você pode simplesmente dizer eu quero porque eu quero. Mas, é, vamos aí pelo menos mandar um e-mail com a justificativa para demonstrar o mínimo de interesse, né? Não vai cair do céu para vocês, galera. E aí, o Marcos e a Érica vão escolher a partir dos e-mails e enviar os livros para aqueles ou aquelas que serão contemplados ou contempladas. Então, galera, participem, aproveitem aí esta oportunidade de adquirir este guia sensacional. Seguimos para a entrevista com a Mayra. Fiquem ligados, fiquem ligados que está sensacional. Seguimos! E vamos lá, eu estou aqui com a Mayra Benchmol. Como que pronuncia o seu nome? Benchmol, Benchmol. Benchmol, Fernanda. Benchmol. É italiano? Não, é marroquino. Marroquino? De onde vem isso? É um nome judeu, né? Então, tem essa ascendência aí dos povos judaicos de Marrocos. Mas você tem ancestralidade marroquina? Tenho. Eu sou uma mistura de marroquino, turco, indígena, português, africano, tem de tudo, Fernanda. Mas o Benchmol mesmo vem do Marrocos. Olha aí, é, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, isso aí. O Maíra, e como que a pequena Maíra lá no Rio, garota esperta, foi se tornar a grande pesquisadora Maíra Benchmol? Como que foi essa... Ó, anos 80 no Rio, a galera era bem... O Rio é cercado, né? De natureza e praia e montanha. Como que foi essa infância lá no Rio? Bom, grande pesquisadora ainda não sou não, Fernanda. Que isso, Maíra, que não seja modesta. Mas, vamos lá contar um pouquinho de história, né? Que é sempre a parte mais legal. Bom, minha infância no Rio realmente foi rodeada por natureza, né? O Rio é uma cidade que tem esse privilégio de estar cercado por floresta, montanha. E eu sempre fui fã mesmo de ir no Jardim Botânico, ver as plantas, os macacopregos que sempre estavam por lá. Então, teve sim essa... Esse envolto, né? Que tanto ajudou. Mas, eu acho que o ponto mais forte da minha ligação com a ciência foi devido aos meus pais, assim, que são pesquisadores, mas não são relacionados à ecologia em si. Mas, desde pequena, eu estava num mundo científico, né? entendia o que era fazer ciência, visitava laboratórios deles e fui me apaixonando pela essa arte de fazer ciência, digamos assim. Só que eu mudei. Enquanto eles trabalham com micro, né? Trabalham com parasitas, eu sempre gostei do macro. Eu nunca gostei daquilo que a gente não consegue ver a olho nu. E por aí vai. Com o que que eles trabalhavam exatamente, Maíra? É com doenças parasitárias, né? Então, doença de chagas, leishmaniose, mas é mais focada em biologia celular e por isso o uso de microscópios para conseguirem ver os organismos. Pô, mas você tinha tubo de ensaio, microscópio, tudo em casa, assim? Em casa, não, mas a gente ia muito para o laboratório, né? Porque tanto minha mãe quanto meu pai eram pesquisadores e aquilo, férias, com quem que as crianças vão ficar? Vamos para o laboratório. E aí eu comecei a ver os camundongos, né? Que eles utilizavam para os experimentos e fui me apaixonando por eles. Eu ficava triste de quando eu descobri que eles iam morrer, né? Para fazer experimentos. Foi um lado triste, assim. Eu queria salvar os bichinhos, cuidar dos bichinhos. Mas é difícil. E aí como que você resolveu na época de... Antigamente, né? Vestibular. Na época de vestibular você atirou para todo lado ou você já foi direcionando mesmo na área ambiental? Então, Fernanda, no início eu queria ser jornalista. Olha que coisa. Mas meu sonho era ser tipo jornalista do Globo Repórter. Ficar viajando para o Pantanal, para a Amazônia. Eu comecei a ter essas ideias, assim. E meu irmão foi fazer jornalismo. Dois anos mais velho do que eu. E aí eu fui entendendo que, assim, eu gosto de escrever, mas não com aquela pressão. A pressão do jornalista é para já, para pegar o furo de notícias, para escrever muito rápido. E eu fui percebendo que não era muito o meu foco. Ah, tá. E você preferiu escrever artigo científico que não tem pressão nenhuma? Não, mas é que a gente tem mais tempo, né, para escrever. E, na verdade, um artigo científico é uma história. É, exato. É uma história que é contada. Eu sempre falo isso para as pessoas e que eu gosto de ler um artigo com esse olhar de qual que foi a história. Por isso que a introdução precisa ser bem embasada e relacionada com seus resultados. Então, esse é meu olhar, assim, de ver também a ciência, um pouquinho de história. E meio que juntou, assim, de eu começar a entender que o Globo Repórter não seria uma coisa simples. Também pelo fato de que, assim, eu tenho um pouco de timidez com câmera, com esse tipo de mídia. E aí eu pensei, bom, acho que, no fundo, não vai ser muito para mim essa questão. E meu e outro irmão, então eu tinha um irmão fazendo jornalismo e o outro irmão foi fazer veterinária. E eu comecei também a entender um pouquinho o melhor sobre o curso, mas eu não gostava da ideia de ver os bichos sofrendo. Desde aquela história do camundongo, né? E aí meu irmão falou, nossa, mas lá na universidade, que é em Campos, né? A Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde ele fazia veterinária, ele falou, nossa, tem um professor que trabalha com o Mico Leão Dourado. E tinha saído uma reportagem recente no Globo Repórter sobre o Mico Leão Dourado. Eu sei, Fernando, que eu fui começar a pesquisar e eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com ecologia, eu quero trabalhar com os animais na natureza. E antes de entrar na faculdade, eu vi o currículo do Carlos Ruiz, que veio a ser meu orientador da graduação, e fala, nossa, eu quero ser igual a esse cara, sabe? E no mato, e atrás dos micos. E foi meio que assim. Eu prestei então, né? Fiz o vestibular, passei na UENF e fui morar com o meu irmão lá em campus. Fui fazer a faculdade. E logo no primeiro semestre, assim, eu já fui procurar o Ruiz. Isso é que é algo engraçado, porque os alunos geralmente esperam um pouco mais para procurar uma atividade na graduação. E às vezes nem sabe, né? Mas você já conhecia o cara de nome, antes de entrar, então? Eu já tinha lido o artigo científico quando eu fui falar com ele. Olha aí. Até uma coisa que eu conversei com o Eric Gorgens, grande abraço aí, Eric. E ele lembrou de uma coisa que eu vivia também, assim, na época. A gente se preparava, né? Para conversar com o professor. A gente lia artigo, lia capítulo de livro com hora marcada para você chegar lá e conversar e tal. E eu não sei se a gente percebe muito isso hoje, né? Ah, mudou muito, Fernando. Eu vejo assim, alunos que às vezes querem falar comigo e mandam um e-mail assim. Que horas a gente pode conversar? Tipo, oi, né? Aquela coisa de... Eu não gosto, eu não preciso da formalidade de me chamar de professora, senhora, não é isso. Mas pelo menos um oi, Maíra, né? Eu gostaria de se apresentar, falar de onde é. E com certeza isso mudou. Eu lembro que o e-mail que eu escrevi para o Carlos, nossa, eu demorei acho que horas, assim, para escolher as palavras, ver se estava bom. E aí eu pensava, será que ele vai preferir ser chamado de professor, de doutor? E eu sabia, pela minha pequena experiência com os meus pais, que isso variava muito. Tinha professor que... Meu pai, por exemplo, não gosta de ser chamado, assim, de doutor. Ele é Vanderlei, Vanderlei pronto. Minha mãe já gosta do professor. Então, cada um tem o seu jeito, também, de lidar com isso. E você não sabe direito. Então, era uma certa pressão, era um receio. quando ele agendou, eu tive dor de barriga para falar com ele, era assim. O momento, eu vou falar com uma pessoa que eu quero trabalhar. Então, é... Mudou, mudou sim, Fernando, de hoje em dia para o que era, né? Não que, assim, não estou fazendo julgamento o que é melhor, o que é pior, a gente entende essa questão de gerações e tal. Poxa, mas é... É legal ter o mínimo, né? Pensar no mínimo, assim. E isso, você está falando aí, isso quando você marca, né? Fala, eu tenho disponibilidade tal dia. Ah, eu não posso essa semana que estou muito ocupado. Caramba, né, meu? Não, você tem que desmarcar tudo para ir, né? Nossa, é... Mas, e aí, você foi lá e aí você já começou o estágio logo no início da faculdade? Então, foi, foi, mas, assim, foi até engraçado porque essa primeira conversa com o Carlos, ele estava, tendo algumas experiências não muito boas com alunos. Porque o que que acontece, né? Muitas vezes os alunos acham que querem virar ecólogos, mas não sabem o que que é o trabalho de campo na prática, né, Fernanda? Não, é só acampar e contato com a natureza e cachoeira e os bichos. E foi, é esse o ponto que o Carlos virou para mim e falou, olha, não é acampar, não é, não é a vida fácil, né? E aí ele falou, olha, por conta, né, de algumas experiências que eu tive, o que eu estou fazendo agora é, os alunos interessados vão ficar, por um tempo, pegando uma certa experiência com os meus alunos de mestrado e doutorado e se der certo, a pessoa, então, continua no laboratório. Então, eu fiz, tipo, um teste drive e aí o meu teste drive foi ir para a Silva Jardim e ir atrás de Mico, né? Justamente nas áreas mais ribanceiras, assim, ele selecionou, falou, você vai fazer, né, um teste drive mesmo de trabalhar o que a gente chama de oco a oco, né? Onde você acompanha o animal desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. E a gente chama de oco a oco porque os micos leões dourados, né, eles são primatas que dormem em ocos, então, mas não é todo dia no mesmo lugar, então, por isso que você tem que acompanhar, mas pode ser que em determinado momento ele vai mudar de oco e por isso que você precisa saber exatamente onde ele dormiu. Então, pensa, bom, você sabe, né, mas para a galera que está ouvindo o quão exaustivo é. E às vezes os bichos acordam, gente, quatro e meia da manhã, né? E vai dormir às vezes. Nossa, no verão, oco a oco é quatro e meia da manhã até oito e meia da noite, né? Exatamente. E assim, a gente come quando eles dormem, não é quando a gente quer comer, não é quando dá fome. E sem contar que, assim, essa preocupação de olha para cima, olha para baixo, né, tem o medo de cobra, você está indo, porque é justamente diferente de acampar e você, que nem eu fazia, mas andava em trilhas, onde o deslocamento era muito mais fácil. A gente se embranhava na floresta, literalmente, então acabava o dia, você estava um bagaço, um bagaço, cheio de espinho para tirar carrapato, para tirar, né? Só que eu fui, assim, sem reclamar nada, 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 nada. Porque eu fui acompanhar uma técnica do laboratório, na Ana, e é claro que eu sabia que o Carlos, depois, teria pedido o meu relatório. E aí, a minha alegria foi que no final desse período, que foram, não lembro exatamente, uns 10, 15 dias, a Ana falou, ó, ela aguentou. E eu estava com outro colega na mesma situação, né? É hoje um grande amigo. Então, no final, o Carlos falou, é, parece que vocês foram bem. E aí, a gente falou, sim, a gente gostou, é isso que a gente quer. E antes de termos os nossos projetos, fomos, então, acompanhar mais alunos dele em campo. O que eu acho, Fernando, que foi uma experiência incrível, né? Eu trabalhei, sei lá, com os cinco alunos de mestrado e doutorado, tanto com o Mico, quanto com o Saguí, foi uma experiência fantástica que eu acho que me deu, assim, uma certa experiência depois pra vida, né? Pros outros campos. E quem trabalha com primata, nossa, depois trabalha com qualquer coisa, né? Porque, de todos os campos que eu já fiz, segui grupo, principalmente grupo não habituado, porque teve essa. Alguns grupos eram habituados e a gente conseguia já fazer as amostragens que eram de comportamento. Mas alguns grupos a gente tinha que ia habituar. Então, é uma loucura, porque o macaco te vê e sai correndo. E você tem que sair correndo. É um gato e rato ali, né? Mas foi bem legal. Eu tive algumas greves na faculdade também, então, cheguei a ficar cinco meses direto em campo. Nossa. Levei um pé na bunda de namorado por conta disso. Isso ninguém sabe, né? Só os meus amigos, coitados, que tiveram ainda que enxugar minhas lágrimas em campo. Porque imagina, cinco meses a pessoa, ao invés de curtir a vida, ficou cinco meses em campo, né? E assim, quando você falou, né, que vai fazer um teste dry, eu falei, pô, maneiro, né? É igual quando você vai, sei lá, num tatame de jiu-jitsu, sabe? O professor, ele não vai te colocar pra luta com faixa roxa, alucinado, que vai ficar te quebrando. Ele bota ali, ó, pega leve com ele ali e tal, né? Mostra uns movimentos básicos e tal, mas pô, te colocar direto pra monitorar os vídeos de oca-oca é ignorância demais, gente. Gente, vocês não estão entendendo o que que é isso que a Tássica é vendo. O grupo não habituado é assim, não só você tem que correr atrás de um grupo de macaquinhos pequenininhos, né, alucinados, que se alimentam de frutinhas, gummy e sai pulando igual louco, você não pode perder eles de vista. Porque se você perder eles de vista e eles não tiverem com rádio colar, você não acha eles mais. é exatamente isso. Você é um esporte de explosão, você sai abrindo trilha no peito, arrebentando tudo, sabe? E 15 dias disso você emagrece, sabe? Você fica num nível de exaustão física, porque no verão, por exemplo, o sol nasceu e o bicho começa a andar. Aí você tem que estar lá antes do sol nascer. E você só sai depois que eles intocam. Aí um calorzinho básico de Rio de Janeiro, né, 9 horas da noite tá quentão ainda e se bobear ainda tá com aquele crepúsculo, né? E aí pra no dia seguinte fazer a mesma coisa, no dia seguinte fazer a mesma coisa, no dia seguinte fazer a mesma coisa, cara, é um nível de explosão e é bem isso que você falou, quem fez isso faz qualquer coisa. Eu já participei de captura de onça pintada com cachorro, que também é um esporte de explosão, você solta o cachorro e sai correndo atrás igual a Lalu, mas andar atrás de Mico Leão é pior, muito pior. É o trabalho mais cansativo que eu já fiz, mas ao mesmo tempo você aprende muito, né, Fernando? Porque você, quando observa o animal, você entende exatamente aqueles aspectos ecológicos e de história natural que a gente só vê no livro e que é diferente da prática. Sim, sim. E a gente citava algumas das pesquisas era justamente verificar esse nível de qualidade dos fragmentos onde os micos foram introduzidos, e para ver se características como o tamanho do fragmento estavam influenciando essa qualidade ambiental e, consequentemente, os padrões comportamentais dos micos leões. E aí você vê isso na prática, né? Você vê, olha, esse fragmento aqui tão pequeno, não tem quase fruto, aí também está seco, não tem muitos anuros para eles se alimentarem. Então você consegue ter essa experiência, assim, muito rica da ecologia, que eu acho que é fundamental, porque muitas vezes eu vejo alunos que trabalham com grupos biológicos de uma maneira geral, mas não sabem sobre a história natural da espécie que está trabalhando, nunca viu a espécie em campo, e quando você vê é completamente diferente, né? É, é engraçado, eu convivi com o pessoal que fazia análise de modelagem de distribuição, eu nunca vi o bicho que trabalha. Tem muito, né? E assim, mas é, por mais, assim, que às vezes o seu trabalho não te permita fazer campo, sempre tem um colega fazendo campo, né? Então tentar, é o que eu falo para os anunos, tentar ter essa experiência, não só por vivenciar os perrengues, né? Eu acho que para ter esse conhecimento da história natural do bicho, isso vai ser essencial para depois você discutir os seus resultados. E muitas teses, dissertações que não envolveram coleta de dados, eu percebo que tem essa falha em discutir as especificidades das espécies, muitas vezes porque aquele aluno ele não teve aquele conhecimento, né? O livro, ele é bom, mas ele não é tudo. A experiência de campo é algo, assim, que é indiscutível a importância, a relevância e o aprendizado que te dá. Então, assim, eu tive muita sorte de ter muito campo na minha graduação, sabe, Fernanda? Porque eu acho que me deu uma experiência, assim, não só para os perrengues da vida de campo, mas para entender um pouquinho mais sobre os primátios, principalmente. Que é um momento bacana para fazer isso, né, Maíra? Que você tem mais tempo, né? Você tem um laboratório, você tem um grande projeto que você pode se associar e que te banca no campo, né? Que também é importante. e que mais tarde você começa, na verdade, a ir atrás de recurso para bancar a galera para ir para campo, né? Você vai... É inevitável que você comece a ter mais responsabilidades escrevendo relatório, escrevendo propostas e tal, e aí você se vê montando uma equipe e passando, né, o bastão adiante, né? Isso é muito legal. Então, galera que está na graduação aí, ó, se liguem. Este é o momento de fazer coisas diferentes, de experimentar. E também de lidar com pessoas diferentes, né, Fernando? Eu acho que como eu trabalhei com diferentes alunos, a gente sabe que as pessoas têm personalidades distintas. E eu acho que um dos aspectos mais interessantes dessa experiência que eu tive foi saber lidar com as diferenças. Então, pessoas mais bem-humoradas, bem... mais mal-humoradas, que são mais, assim, detalhistas com a coleta de dados, com aquela perfeição de, ó, saiu do campo, já vai passar para o computador, tem gente que deixa para depois. E com isso, você vai meio que entendendo também o que você quer para você. Eu acho que faz parte da formação de um cientista, aprender com os outros, né? E você ter essa oportunidade de vivenciar o campo dos outros sem aquela responsabilidade, né, de você estar organizando tudo, você estar ali ajudando. Mas você já pega uma experiência que, por exemplo, no meu caso, foi essencial para quando eu fui para o mestrado, onde eu tive que gerenciar do zero e 100%, né? Então, a graduação, eu, assim, agradeço muito, né, ao Ruiz até hoje, que foi meu primeiro orientador e que me deu, me proporcionou, né, esses momentos, essas vivências, e a todos os alunos dele que tanto me ensinaram, né? E a gente tem histórias até hoje para chorar de rir, sabe? Conta uma aí, uma marcante. Uma legal ou uma triste? Ah, vamos na legal, vai. Ah, assim, legal, é... Bom, tem várias, mas tem... Eu gosto mais das histórias engraçadas, né? Aqui a gente gosta, a gente gosta. Se tiver diarreia no meio, então é uma maravilha. Ih, diarreia tem várias. Aí você viu uma que foi engraçada, que a gente estava tentando habituar um grupo de mico-leão, né, no mestrado do Guilherme, e aí estava, assim, impossível. A mata era terrível, porque eram duas montanhas e um vale gigantesco, então vocês imaginam, um mico pula aquele vale com a maior tranquilidade e a gente tinha que descer tudo para subir. Enfim, era bem complicado aquele fragmento em si, a gente já estava há uma semana tentando habituar o grupo, até que teve um dia que o Guilherme falou, ó, desisto, esse grupo não dá mais, vamos embora daqui. E aí eu falei, tá bom, vamos, vamos só descer a ribanceira que o carro está aqui embaixo. E aí ele falou, não, de jeito nenhum, olha o tamanho dessa ribanceira, não tem como a gente descer aí, né? Falei, claro que tem, a gente não vai andar esses dois quilômetros para dar a volta. Aí vem a tal da Carioca querendo dar uma desperta. E eles falando, Maíra, não tem como, não tem como. E aí eu falei, ah, gente, ó, eu estou com a minha perna toda machucada já, estava cansada mesmo, né? Eu falei, eu não vou dar uma volta, andar dois quilômetros se o carro está aqui a 500 metros, ladeira abaixo. Estou indo. E resolvi ir, Fernanda, olha que louco. Só que nisso eu estava com um rádio colar, porque a gente segue os animais pelo aparelho de telemetria, né? Então tem um radinho que é uma bolsa. Então a bolsa estava comigo. Um receptor, né? Isso, um receptor. E nisso que eu desci e dei, assim, dois passos, é óbvio que com aquela ribanceira eu caí. Só que eu caí, eu rolei, 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 até que tinha um toco de uma árvore. E o que aconteceu? A bolsinha do receptor se prendeu ao toco da árvore e eu fui literalmente enforcada. E de repente, assim, imagina aquela cena. E eu lá embaixo, assim, né? Não muito embaixo, mas já bem pra baixo, enforcada, desesperada, porque eu não estava conseguindo respirar. Comecei a mexer a mão pra ver se os meninos me viam e pudessem me socorrer. E nisso, um amigo meu, sabe o que ele fez? Foi, ele estava com tanto nervoso daquela cena que ele foi fazer xixi de nervoso. Até hoje, eu falo pro Leandro que eu não perdoo ele, que foi fazer xixi em vez de me salvar. E aí, foi aquela confusão, né? Eles tiveram que descer, se apoiando pra me tirar daquela situação. Eu fiquei com o pescoço vermelho e eles, até hoje, zombam de mim daquela história, né? Que eu queria dar uma desperta e me ferrei. O atalho é sempre o caminho mais longo, né? Exato. Exato. Aí eu passei também a aprender que existem ladeiras e ladeiras, né? Tem que prestar atenção e realmente pensar qual é a melhor estratégia, né? Simplesmente o que a gente acha que é mais fácil e o que é melhor, né? Naquele caso, foi péssimo. Porque, assim, que eu fiquei ralada. Depois, era só fazendo curativo. Mas era, assim, uma piramba, piramba mesmo, Fernanda. Aí teve também raio na cabeça, sabe? Você tomou um raio? Eu, assim, não tomei diretamente, né? O raio, ele pegou na cerca de arame da fazenda. Só que aí, eu simplesmente, por conta da força do raio, fui jogada por um lado, junto com uma outra amiga. Só que eu desmaiei, Fernanda. Olha que loucura. Por isso que eu falei que a história é triste. Não, porque na verdade, o raio desce e aí tem vários que sobem. Você vê a foto, assim, ele tem vários saindo da terra e o raio fecha no primeiro que ele bate, né? Então, provavelmente, você teve que ter pegado uma carga subindo também. Exato. E a gente estava com um rádio, né? Com a antena de telemetria aqui. Ah, nada mais que um para-raio, né? E a praia também. Exatamente. Então, tanto é que a antena, ela entortou, para você ter uma ideia. Caramba! E a nossa sorte é que, assim, como eu estava grudada nela, que a gente estava fugindo de temporal, aqueles temporais do Rio de Janeiro que é raio finês, né? Muito raio. E quando a gente estava passando a cerca, o que eu lembro bem é de um feixe de luz, né? E eu já no chão, acordando, tentando entender o que tinha acontecido. E aí, a minha amiga já chorando e depois a gente tentou reconstituir que provavelmente, né, a cerca é que pegou o raio, só que como a gente estava com a antena, ela acabou sendo um atrativo, mas a gente dividiu, digamos assim, aquela força, né? Só que com a força, uma foi jogada para um lado da cerca e a outra para o outro lado da cerca. Vocês estavam molhadas, não? Estavam, porque chuva, né, no campo. Mas sua roupa estava fumegando, não? Não. Não? Não. Mas sim, estava molhada. E olha que a gente estava de bota, viu? Ajuda um pouco. Mas, assim, você passa o tempo também muito mais cuidado com chuva, né? Porque, com raio, porque era algo que eu nunca tinha presenciado algo parecido e a gente nunca, é aquela velha história, a gente nunca acha que o raio vai cair na nossa cabeça. Eu tenho uma fascinação com raios, assim, eu fico vendo vídeo no YouTube de tempestade elétrica, acho maravilhoso. Você vê, mas eu passei a ter mais cuidado com raio, até porque, quando eu fui para a Amazônia, lá tem muito raio também, né? Então, eu não ficava dando bobeira, não, tá? Começou a ter raio, vamos ficar quietos, vamos evitar passar por sufoco, né? Porque não é legal, não. Mas depois a gente ri das histórias, né? Hoje em dia é tudo diversão, mas no momento... Então, Maíra, e aí você trabalhou com mais alguma coisa além dos micos na graduação? Na graduação, aí foi quando eu comecei a trabalhar com os médios e grandes mamíferos. Tinha uma outra aluna de graduação lá no meu laboratório, a Roberta, que teve essa ideia da gente fazer um censo dos mamíferos nas reservas biológicas onde ficavam os micos. Até para entender os potenciais predadores. Na época, alguns micos estavam sendo predados. A hipótese era que era por irara, mas que a gente não tinha registro, né? De como que eram as densidades de iraras dentro das unidades de conservação. E aí a gente teve essa ideia de fazer um projetinho à parte. Então, olha que loucura, né? Além da gente ajudar os colegas a coletarem seus dados de mestrado e doutorado e trabalhar com os nossos dados de iniciação científica, eu fui trabalhar com vocalização de micro e tudo mais, a gente criou esse projetinho que era fazer censo. E foi quando eu tive experiência em fazer censo, né? Que é por transecção linear. Então, abrimos trilha e andávamos naquela velocidade bem devagar para ver os bichos. Então, também foi uma experiência bem legal, bem interessante, né? Apesar dos poucos animais que estão ainda no Rio de Janeiro. É, aqui no Rio de Janeiro você fala médios e grandes está mais só para médios, né? O nosso grande manífero que a gente viu foi o bugio. Então, assim, só para quem não está familiarizado, isso é uma metodologia que a gente usava muito no final da década de 90, início dos anos 2000, que é você percorrer trilhas lineares, né? De preferência. A uma velocidade conhecida observando os animais e aí você vê a distância dos animais, da trilha e aí no fim você tem uma distância média de avistamento de cada lado, o que te dá uma área ao invés de uma linha para você estimar a densidade. O que funciona muito bem em áreas de savana, mas na Mata Atlântica é mais difícil um pouquinho, né? Muito difícil. Até por conta das premissas, né? Dá para ter um podcast aqui só para falar do método. E é bem também complicado e, enfim, tem as suas peculiaridades. mas também me ensinaram muito, não só em relação ao método, mas eu tive a oportunidade de ver outros bichos, né? Porque quando eu estava só seguindo os micos, você não vê bicho, porque você fica na loucura dos micos e os micos e você andando no mato acaba atrapalhando, né? Então, não vê outros animais. Tipo, eu nunca tinha visto uma cutia. A primeira cutia foi fazendo senso, né? Vi irara. Então, vi alguns animais sem ser zoológico, né? E volta, né, Maíra, naquela questão que você levantou da história natural, né? Porque eu vejo assim, eu não sei se você fez, mas na época eu também fazia senso noturno e que era super legal para ver os bichos, né? E várias espécies que têm uma probabilidade de detecção mais baixa que você não cria esse feeling só amarrando a armadilha fotográfica em árvore, né? Exatamente. A gente chegou no início a fazer alguns, mas a gente não estava tendo muito sucesso com os registros e aí a gente acabou focando só no senso diurno mesmo. E aí, esse foi o seu projeto de IC? Não. Não? Esse foi um projeto à parte que, na verdade, resultou na minha primeira publicação científica. Olha aí. Que legal. A Roberta que liderou, né? E eu ajudei. Mas, além disso, eu fui trabalhar com vocalização dos saguis introduzidos nas áreas do Mico, que era um dos carros-chefes do laboratório. A gente, no Rio, tem aquele sagui que é aqui do Nordeste, né? Que é uma espécie exótica, invasora. E a preocupação era dessa competição com o Mico-Leão-Dourado, que é uma espécie nativa e super ameaçada. Então, em uma área de Mico, eles eram mais ameaçantes mesmo. E aí, eu fui estudar mais a parte de acústica dele. Como é que eram as vocalizações e isso resultou no meu IC. Que não era uma coisa muito comum naquela época, né? Hoje, a gente vê muitos projetos de bioacústica com o desenvolvimento de muitos gravadores, né? Mas, na época, não era uma coisa tão divulgada assim, né? Eu lembro do trabalho do Sérgio Mendes, o doutorado dele com vocalização de Calitrix. Exatamente. A gente ficava com aqueles microfones unidirecionais, gravando, e depois, né? Com softwares muito mais simples dos que existem hoje em dia para analisar, né? Eu analisei mais aqueles long calls, que são aquelas chamadas longas que os saguis fazem, né? Na época que eu trabalhava com o sagui na graduação, eu conseguia diferenciar a espécie por vocalização, né? Ah, que legal. Ah, é, porque é de experiência, né? Você vai ouvindo. É isso, até hoje, por exemplo, onde eu moro tem um miculhão da cara dourada numa matinha atrás de casa. E é outra espécie, né? A gente não é... Existem quatro espécies de miculhão de leões. O miculhão dourado, que é aquele da nota de 20 reais, ele só ocorre no Rio. E aqui é o miculhão da cara dourada, também conhecido como miculhão baiano, eu adoro esse nome, que é o da cara dourada. Então, o corpinho dele ainda é preto. E muita gente não sabe se quem está vocalizando é o sagui, que aqui não é invasor, né? Ou se é o miculhão da cara dourada. E eu, para mim, isso é tão simples, é tão simples. Nossa, eu estou até... Como assim? Mas a vocalização do sagui é bem diferente do mico. Mas assim, para quem não conhece, é tudo aquele fi, 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 né? Meu irmão zomba da minha cara até hoje. Ah, se o mico faz fi, você faz fi. Vamos tocar aí, ó. Toca o mico estrela e toca o mico olhando a cara dourada. Calythrix. E vale o adendo também que o mico olhando a cara dourada é o primatinho mais maravilhoso que existe, né? Ele é lindo. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. Essa combinação do preto com dourado é muito bonita, né? É, são lindas. Eu sou apaixonada até hoje por primatas. Então, todos e os nossos primatas aqui do Brasil, né? Da América do Sul, de uma maneira geral, eles são muito lindos. A gente fala muito das espécies africanas, asiáticas. Existe isso, né? Do gorila, do chimpanzé. Os zipes, né? Que são maravilhosos, é claro. Até como os lêmures, né? Meu sonho ainda é ir para Madagascar atrás desses macacos. Mas, nossa, gente, a gente tem uma diversidade aqui de primatas incríveis, né? E eu sou apaixonada pelo barrigudo e o macaco-aranha até hoje. Além do muriqui. Mas é que o muriqui eu nunca trabalhei. Então, já pude trabalhar com barrigudo e macaco-aranha. São incríveis, né? São mini pessoinhas. E a gente entende, assim, hoje com filhos, né? Eu percebo várias questões, assim, que eu observava no campo com os micos e com os bugios e macaco-prego também. A criança é basicamente um macaco-prego, né? Nossa, e são super inteligentes, né? Quando você vê, por exemplo, um macaco-prego lá na Amazônia quebrando um oriço de castanha, aquela castanha do Pará, né? Nossa, eles ficam batendo, batendo, batendo até quebrar o oriço e pegar a castanha, né? Que é um recurso riquíssimo para eles. Mas como eles têm essa inteligência de, ó, vale a pena o esforço aqui porque eu vou obter uma grande quantidade de recursos. É fenomenal. Macaco, gente, é fenomenal. Estudem macacos. Ou logo. Vocês vão se conhecer ainda mais. É um autoconhecimento ainda. Legal. E aí, Maíra, você graduou e foi direto para o mestrado ou você foi fazer outra coisa? Então, eu tive um ano num projeto de extensão com o Insaguíde, justamente entendendo um pouco como as comunidades ali do entorno de Silva Jardim tinham conhecimento das espécies que era uma espécie exótica. Então, foi um projetinho de extensão. E depois, eu então fui para o IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, trabalhar lá. A ideia era continuar trabalhando realmente com primatas. E eu tive o sonho mesmo da Amazônia, novamente, Globo Repórter, né? A pessoa, eu vi aquelas reportagens, os rios, eu fui meio que me fascinando. E na minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com o meu pai para Manaus, onde eu conheci o IMPA, e para Mamirauá, que é um dos lugares mais lindos que existe na Amazônia. É bem legal. É bem legal. E aí, eu falei, gente, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero estudar nesse instituto e eu quero fazer o meu mestrado aqui. E aí, eu apliquei a prova. No IMPA, você, pelo menos na época, entrava sem orientador, né? Então, você se joga, você vai para lá e aí, você tem seis meses para fazer as disciplinas e ver potenciais orientadores, conversar. Aí, novamente, vem aquilo que a gente estava falando, do nervoso de conversar com o orientador. E aí, foi isso. Eu passei e fui para lá em 2007. Eu fiz o mestrado de 2007 até 2009 com o Dadão, que é um super ecólogo, né? Uma pessoa incrível que hoje está em Natal, mas que, na época, ele trabalhava, né? Muito com essa parte também de ecologia da paisagem, que foi uma parte da ecologia que começou a me encantar, assim, né? A gente tentar entender como que características, por exemplo, do entorno dos remanescentes florestais, eles influenciam tanto a persistência das espécies como alguns atributos de comunidade. Então, meu mestrado, Fernando, foi nesse aspecto, né? Eu trabalhei na hidrelétrica de Balbina, que é uma das grandes hidrelétricas que foram formadas, né? E que se inunda grandes áreas e o que sobra são aqueles topos de morro. Então, é um cenário perfeito para esses estudos de ecologia da paisagem, porque você tem ilhas de diferentes tamanhos, graus de isolamento, etc. E eu fui estudar, então, avaliando, fui avaliar como que essas características da paisagem influenciavam a riqueza de primatas de diferentes ilhas. E você tem ilhas de verdade, né? Que é um diferencial, porque a gente trabalha com a ecologia de paisagens aqui, mas a matriz não é água, né? Existe uma permeabilidade, né? Que varia de acordo com a paisagem, mas aí, no caso, até tem aquele trabalho super bacana do John Terbog, né? Que ele publicou na Science, que foi basicamente esse tipo de estudo, né? É, o Terbog é minha grande inspiração, é meu ecólogo vivo favorito. De quem não, né? Eu tenho até história com o Terbog, viu? Depois, se quiser, a gente conta aí. Ô, que é, o que é? Ele é um fofo. E sim, os estudos dele lá em Guri, né? Uma hidrelétrica na Venezuela, demonstraram excelentes padrões, mas que, assim, é um pouco diferente, porque lá é uma área que é mais seca e é que é diferente da zona tropical mesmo que eu tava trabalhando, né? Na Amazônia. Então, tem muitas diferenças entre Guri e Balbina, mas com certeza serviu de inspiração, né? De entender esses padrões e ver mais as características da paisagem, né? Os trabalhos do Terbog, ele focou muito na ilha em si, características daquela. Enfim, né? A gente acabou com todo esse conhecimento do Dadão também sobre análises espaciais. Eu pude... Foi quando eu comecei a aprender, né? Um pouquinho sobre... Na época, a gente não tinha o QGIS, né? Era o ArqGIS mesmo. Nem era o ArqGIS, era o ArqView, né? ArqView, ArqView. 3.2. 3.2. Exatamente, ArqView 3.2. Mas foi, assim, incrível. Meu mestrado, nossa, eu adoro relembrá-lo, porque foi, novamente, muito campo. Eu fiz oito meses de campo coletando os dados. Não tinha que seguir os micos, os macacos, mas tinha que abrir trilhas. E em cada ilha, eu fui quatro vezes pra caminhar e fazer por meio de... Cada ilha? Você passava metade do campo no barco, então... Mais ou menos. É porque eu acampava perto das ilhas que eu ia mostrar. Então, esse é o lado, assim, completamente diferente da Amazônia, né? Que é o lado roots. Então, enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha uma casa que a gente alugava, o trabalho era punk, mas no final você tinha chuveiro e fogão pra cozinhar, na Amazônia, não, né? Era, assim, você levava gelo que dura cinco dias, então, um pouquinho de comida pra cinco dias, depois você vai pescar e comer salsicha enlatado, né? Olha aí. Descreva pra gente a sua primeira semana, Maíra, nesse esqueminha roots aí. Nossa, a primeira semana eu lembro porque foi traumatizante por conta dos famosos carapanães, que é como a gente chama mosquito na Amazônia, né? Lá, gente, é outra nomenclatura. Os bichos têm outros nomes. Tipo, e eu adoro, por exemplo, a Mambira, que é o tamanduá mirim, né? E por aí vai. E aí eu fui, na verdade, abrir trilha em Balbina e eu peguei, foi uma época em maio, maio chove muito e tem muito carapanã. Então, assim, e eu tenho alergia, então, primeiro dia eu tava terrivelmente atacada. Pra piorar, passei por algum ninho de carrapato, fiquei cheia de carrapato. E aquela loucura de abrir trilha, né? Em ilha ainda por cima. Então, existe algumas nuances, assim, do próprio formato da ilha que dificultam a abertura, mas eu tava com uma equipe muito boa de ser o Sabá e uma galera bem experiente que me ajudou muito, mas que a gente pegou muita chuva, né? E os meninos, por isso que eu lembro com a terra rindo, porque eles esqueceram o isopor aberto. Então, no segundo dia, todo o gelo derreteu, a nossa comida estragou, entendeu? E aí a gente tinha que pescar, só que lá no lago de Balbina, por ser uma reserva biológica, só é permitido em uma das margens da pesca. E como é um lago de hidrelétrica, você só tem piranha e tucunaré. Como nem eu sei pescar, e nem os meninos, os meninos, assim, eram bons mateiros, mas péssimos pescadores. Gente, a gente só comeu piranha durante 15 dias. Era caldo de piranha, piranha frita, e um monte disso. E aí era aquilo, né? Era o dia inteiro de trabalho puxado de trilha, comendo mal, e naí era farinha, era farinha com peixe. E à noite, uma das coisas que até hoje eu me recordo, que eu passei a valorizar, Fernando, é o tal da ducha. Sabe, você poder tomar um banho num chuveiro no final do campo, que era algo que eu não tinha. Você tinha que tomar banho naquele lago cheio de piranhas. Pensa no medo. No início, eu não mergulhava, não. Eu ficava assim com um baldinho. Os meninos tinham medo de onça me atacar, esse tipo de coisa, porque a baldina tem bastante onça. E aí eu não ficava muito longe da visão deles. Então era tomar banho de roupa, com um baldinho, com medo de piranha, e à noite, porque a gente chegava do campo já umas 6 horas da noite. A ducha que você diz é voltando do campo em casa, assim, no hotel, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer chuveiro, qualquer espaçozinho que a água venha de cima pra baixo. Sabe o que que eu tive? Eu tive uma dessa, mas com outra coisa. O vaso sanitário. O vaso sanitário, ele é uma coisa maravilhosa, gente. Eu fiquei, tipo, uma semana usando buraquinhos na Caatinga lá. Uma semana, não, acho que foi quase duas semanas. E quando a gente voltou, eu sentei no vaso, eu falei, gente, que coisa maravilhosa que é sentar no vaso. a unidade se caga. Também o vaso. É que, assim, pra mim, eu vou te dizer que eu senti bem mais falta da ducha mesmo, do banho. Mas mais pela essa questão também da intimidade, sabe? Você poder tomar banho sem roupa. Gente, com roupa é muito ruim. É muito ruim. O banheiro eu me dei bem, assim, acho que não foi dos piores, não. A gente brincava, a gente vai dar um telefonema lá pro presidente. Passar um fax. Passar um fax. E era de um pouco mais, assim, é puxado, gente. Campo na Amazônia, assim, todo mundo que trabalha lá sabe como é que é. É outra logística, né? E sem contar isso, eu ia pra acampar pra ficar 20 dias acampado. Se eu esquecesse o sal, eu ia ficar 20 dias sem sal. Sim, então, essa questão, assim, o que você não levar, você fica sem, né? Não tem esse negócio de, ah, pô, volta ali. E uma das coisas que aconteceu comigo no mestrado foi que quebrou o motor do barco. E aí, gente, a gente teve que remar por 8 horas pra conseguir socorro. E imagina remar num barco de alumínio e o pior, a gente tinha um remo. Coisas que você depois aprende. Jamais entre num barco com um remo. Na duas, que é duas pessoas, né? A não ser, obviamente, que você esteja sozinho. Por quê? Porque uma pessoa remando ainda mais num barco de alumínio é triste, assim. É puxado. mas são coisas que acontecem, né? Mas, assim, os benefícios do meu campo são inexplicáveis. Eu vi muito bicho, eu vi muita anta, por exemplo. Vi um gavião real predando um macaco. Que legal! O que gerou também, acho que foi minha segunda publicação, que foi uma notinha, né, do registro. Olha aí! porque o gavião real ele predou um filhote de macaco prego que estava nas costas da mãe, né? Foi uma cena assim... Ele pegou só o filhote? Aquelas cenas que saber. Pegou só o filhote. Olha só! E eu, com aquela cabeça de macacóloga, fui olhar o quê? O comportamento dos macacos, né? Gente, é uma loucura o desespero da mãe, sabe? A mãe chorava, a mãe chorava, gritava, ela desceu pra ver se conseguia. Era aquele... ela estava tendo um surto assim, de loucura, né? De pegar o meu filho. E aí você fala como que aquilo não parece com gente, né? É impressionante, assim. Foi bem legal. Então eu tive a oportunidade, né, de ver muito o bicho. A Amazônia, ela te fornece, né, esses episódios que são marcantes, principalmente se você quer seguir essa vida, né, de bióloga de campo, ter essa vivência. Então, assim, Anta, por exemplo. Nossa, minha primeira Anta, eu chorei, Fernanda. É um bicho lindo e essa Anta que eu vi, por exemplo, ela não tinha me visto e ela estava andando, assim, né, com a tromba, igual um elefante. E aí você vem, você lembra das aulas, né, de ser o nosso elefante brasileiro. Ah, é incrível. Vi Anta grávida, vi Anta com filhote. Aí a Anta passou a ser algo muito comum, mas eu nunca deixei, assim, de curtir cada visualização. É, eu acho meio zoado, eu acho meio, porque se olha a barriga dela, cada pintinha é um carrapato, nossa, é muito nojento. E mutuca, e mutuca. Eu nunca tinha repanado isso, a Anta anda, gente, e são 15 mutucas em volta da Anta. Uma nuvem. E aí você vê, e aí é o que eu falo da diferença de quando você lê um artigo. Algum artigo te fala que vai ter 15 mutucas em volta da cabeça de vários carrapatos. Não, isso é só a sua experiência de olhar o animal. E que, obviamente, é diferente se você olhar em cativeiro. Em cativeiro, em zoológico, tem a beleza do animal, mas não tem essas especificidades de como que é a vida do animal no ambiente natural. Não, você pega, você vê um carrapato do tamanho de um dedão, assim, cruz credo, é muito... Ai, gente, mas a Anta é fascinante, assim. Então vem muito bicho e muito macaco, né? E aí lá tinha os macacos-aranhas, que são incríveis, assim, né? Na Amazônia, a gente tem o barrigudo e o aranha, que são as duas maiores espécies, que são os parentes do muriqui, assim, pra quem conhece ou já ouviu falar mais do muriqui, que não ocorre lá, né? E são lindíssimos, assim. Então foi bem legal, foi uma experiência pesada de campo, novamente. Acho que eu sempre tive muito campo nas pesquisas, mas que me deram também uma bagagem bem legal pra entender da bicharada, né? Então na hora, por exemplo, que eu fui escrever minha dissertação e tinha que falar da... Eu trabalhei com a comunidade, que eram sete espécies, mas eu discuti muito como que as diferentes espécies responderam a essa insularização da paisagem. E aí você poder ver, né? Os animais em campo, você consegue entender algumas coisas. Por que, por exemplo, tinha macaco-aranha numa ilha muito pequena? Ah, porque tinha, assim, árvores de grande porte, algumas sapotáceas que produziam frutos grandes que, ok, o bicho, pra persistir, ele tava conseguindo sobreviver com aquilo. Mas vem as perguntas, né? Que geram pro futuro, sim, mas a longo prazo vai haver uma extinção local daquela espécie. Até quando, né? É, e era isso. Era uma ilha pequena, mas com um indivíduo de macaco-aranha. Ou seja, ele sobreviveu à inundação, ficou confinado naquela ilha, tem recurso lá que possibilite que ele viva, mas a longo prazo tá fadada a extinção local dele lá, né? E, consequentemente, os processos ecológicos, como a dispersão de semente, que ele era o único ali responsável. Maíra, a gente tá focando bastante na questão do campo e tal, que é a parte mais divertida. Mas eu tenho ficado com medo, assim, porque no Desabraçando a gente, às vezes, né, foca na parte divertida e tal. Mas você é uma pesquisadora muito completa, né? Você, assim, tem uma produção acadêmica invejável e você sempre manteve. até aqui, você já mencionou, né, um artiguinho que você colaborou na graduação, uma nota que você fez da Arpia. Então, assim, você sempre também prezou por esse lado da escrita, da leitura, né? Eu acho que a gente tem que enfatizar isso também, né? Que você não foi só a questão do campo, mas você nunca deixou isso de lado, né? Ah, exatamente, Fernanda. É, a gente conta, porque vem na minha história, né, as histórias de campo e a gente se empolga. Mas, assim, quando eu não estava em campo, eu trabalhava, assim, de forma alucinada. E o mestrado, principalmente, porque o mestrado é muito pouco tempo. Então, e era muita leitura. Eu acho que uma das coisas muito boas, assim, do IMPA, da formação que eu tive, foi de incentivar essa leitura assídua, sabe? Então, eu li, gente, cinco artigos por dia. Eu vejo, hoje em dia, os alunos não leem, às vezes, cinco artigos no mês, né? Eu falo, era por dia e era aquela coisa de... Mas são especialistas em tudo, né? Hoje em dia, eu já leio com mais facilidade em PDF, mas, na época, eu ainda era muito do papel. Então, eu guardava o dinheiro da minha bolsa para imprimir e eu sublinhava, eu lia, aí eu ia atrás daquela citação. Então, sim, foi muito estudo, assim, de literatura também, né? E o que é importante, que eu acho que é legal mencionar, a gente não tem que ler só sobre o nosso organismo, né? Então, eu não lia só sobre os primatas e os primatas da Amazônia, eu lia sobre os primatas mundiais, até de Madagascar, mas eu lia sobre outros animais, lia sobre fragmentação, né? Como que a fragmentação afeta tanto comunidades quanto populações. E eu me interessei muito por ecologia da paisagem. Então, era muita leitura. A ecologia da paisagem, ela estava... pode dizer que ela estava iniciando, mas não se compara com o que a gente sabe hoje, né? E com as ferramentas, com as métricas, com tudo. Mas era muita leitura, muita leitura. E além das disciplinas, né? É supercorrido o mestrado, você não tem muito tempo para, assim, ficar à toa. Era essa divisão de muito campo, chegar do campo, passar os dados, porque não tinha energia elétrica, então eu não conseguia, acampada, passar os dados. Então, eu voltava com os dados no colo, assim, morrendo de medo que acontecesse alguma coisa. E então, planilhava. Vamos planilhar e depois leitura, análises prévias e por aí vai. Cai um raio na sua cabeça, pega fogo nos formulários. Eu tinha esse medo, eu tinha esse medo. Hoje em dia, a gente tem celulares que tiram foto e tal, mas, gente, na época, meu celular era aquele horrível. Era um tijolinho que não tirava foto. Então, não dava para eu levar o celular para campo e utilizar como scanner das planilhas. Era voltar e fazer isso. O máximo que o celular tinha no jogo de cobrinha, né? E sem contar que a ecologia, assim, você tem que aprender muito sobre análise, né? Fernando, você sabe bem disso. A gente tem que ter um domínio dessas análises univariadas, mas das multivariadas. Então, é muito tempo para você poder se dedicar ao aprendizado de diferentes conceitos, diferentes áreas, né? Não é só, ah, eu tinha que aprender sobre macaco, né? Eu tinha que aprender sobre fauna e flora, de uma maneira geral, como que responde a fragmentação, como que a ecologia da paisagem vai moldar, a persistência das espécies, a estrutura da comunidade. foi puxado, o mestrado. No final, é bem intenso, né? Mas e aí, você foi direto para o doutorado? Não, aí foi o momento que eu tive uma crise, que é normal. É, no final de mestrado, né? Que era aquela coisa do que eu quero, né? Eu adorava a ciência, adorava a pesquisa, mas eu estava exaustivamente cansada, assim. Eu falei, gente, eu não vou aguentar um doutorado, fazer disciplina a campo, aquela correria. E eu queria trabalhar, pegar uma experiência profissional. Na época, o governo do estado do Amazonas, ele tinha a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, então, apliquei para uma vaga lá, acabei não conseguindo, mas tive a possibilidade de conseguir um trabalho numa ONG, que é uma ONG internacional, a WCS, que é a Wildlife Conservation Society, que eu trabalhei como consultora para desenvolver alguns projetos. E aí foi um ano de loucura total, Fernando, porque eu desenvolvi um projeto na BR 319, que basicamente, para quem não conhece, é uma rodovia que liga Manaus a Porto Velho e que está sendo asfaltada. Então, a gente queria fazer o baseline, ou seja, como que estava a bicharada antes de pavimentar e ter uma circulação maior de pessoas. Que legal. Quase nenhum projeto tem baseline, né? Você vai ver depois que o empreendimento já foi implementado. É, e aí a gente estabeleceu todo o início, assim, do projeto, né? Eu ajudei nessa parte inicial. E aí me dividi entre a BR 319 e o Purus, e a WCS tinha parceria com o Instituto, que é o Instituto PH Sul Purus, e eu desenvolvi dois projetos lá na PH Sul. Um com o macaco barrigudo, que é, né, um primata também fascinante, que pouco se sabe sobre ele. E aí a gente queria entender um pouquinho mais onde que ele ocorria dentro dessa reserva e como que a caça estava afetando nessa densidade populacional. E tivemos uma ideia e conseguimos financiamento para desenvolver um programa participativo de monitoramento da fauna de médios e grandes mamíferos. E foi uma experiência incrível. porque a gente formou moradores locais, ribeirinhos, a estarem monitorando a fauna. A gente fez curso, acompanhou eles no trabalho. Eu sou apaixonada por esse projeto, se chama Projeto Pegado. Então foi um ano nessa correria, Fernando, de viver muito mais entre viagens, porque era entre BR 319, um dia em Manaus para lavar roupa, para anilhar, fazer prestação financeira, que isso também é uma coisa diferente de quando você está na sua pesquisa e ir para outro campo. Mas eu comecei a sentir também falta de voltar à pesquisa. Eu queria tempo para publicar o meu mestrado e foi por isso que eu acabei depois de um ano resolvendo fazer o doutorado. E aí eu saí, eu fui para a Inglaterra fazer com o cara. Não virei uma lady britânica. Mas é maneiro. Então, você já tinha tido experiência no exterior? De moradia, não. Só tinha, assim, só de viagem. Viagem para congresso com os meus pais, principalmente, né? Eles são pesquisadores e sempre levavam um filho na mala para a gente acompanhar e depois fazer algum turismo. mas nunca tinha morado fora, assim, por muito tempo. Tinha, assim, durante dois meses quando meus pais fizeram um pós-doc nos Estados Unidos e eu tinha 12 anos. Mas foram dois meses, foi um pouquinho. Mas como que foi a ponte para você ir para lá? A ponte foi, assim, o Carlos, né? O Carlos Pérez, eu sempre lia muitos artigos dele e é engraçado como você... Quem não, né? Que trabalha com mamífero, eu não lembro. Não, e com macaco, né? Também. O Carlos, assim, com primatas na Amazônia, principalmente, é uma das pessoas que mais conhece dos bichos até hoje. Só que eu achava que o Carlos era meio inatingível, assim, né? Você tem aquela visão de um professor que você não vai conseguir ter espaço para falar com ele. E ele fez uma viagem para Manaus para visitar alguns projetos e a gente teve essa oportunidade de se encontrar e conversar. E aí eu falei do meu desejo de fazer o doutorado em Balbina, mas não mais só com os primatas, mas com os médios e grandes mamíferos, e de ter essa experiência fora, porque uma das coisas que pegou para mim ao longo do meu mestrado é que eu tinha facilidade em ler os artigos, mas dificuldade para escrever. O inglês, assim, na ciência é fundamental. É fundamental. É fundamental. E assim, gente, mesmo cursinho de inglês não é a mesma coisa, né? É claro que quanto mais você lê, melhora a sua escrita, porque você aprende algumas terminologias, alguns jeitinhos, né, da escrita, mas não é igual. Então, e conversando até mesmo com o Dadão, eu vi essa necessidade de fazer um doutorado pleno no exterior que iria me obrigar a aprender o inglês, né? E aí meio que foi isso. Aí nessa conversa com o Carlos, foi ótima, né? Ele super topou, super se empolgou com balbina, o Carlos, assim, se empolga fácil com ideias de projeto e ele me empolgou, foi algo bem legal, mas o problema maior era a Bolsa, porque ele tinha tido algumas tentativas de alunos lá na Inglaterra, mas que não tinham conseguido porque na época não tinham Ciências Sem Fronteiras. De que ano que a gente está falando, Maíra? Está falando de 2010. Eu entrei em outubro de 2010, terminei em outubro de 2014. E esse, então, se eu não me engano, Sem Fronteiras foi em 2011, foi um ano depois que eu estava lá. E aí eu tentei aquele edital da Capes, que, assim, são para todas as áreas, né? E são, assim, sem bolsas para o exterior, para todos os países, com exceção dos Estados Unidos, né? Que tem edital pronto. Então foi um processo super cansativo também, é um ano de processo. Então, para vocês terem uma ideia, eu conversei com o Carlos em setembro de 2009 e iniciei meu doutorado em outubro de 2010. Entre essa conversa e eu ingressar no doutorado foi o processo de escrever, que aí tem que ser analisado o mérito do projeto, depois você passa por uma entrevista, eu tive que ir até Brasília, uma entrevista bem puxada, porque eles avaliam não só o mérito do projeto, mas a sua aptidão para se dar bem no exterior. Então, como você vai se adaptar longe da família, do frio, de várias situações que quando a gente está muito empolgado, a gente nem pensa muito nisso, como que vai ser a adaptação. Você não pensa que na Inglaterra tem seis dias de sol por ano, né? É, é isso assim. E aí vem a questão da vivência novamente, como eu falei do campo, você viver num outro país é completamente diferente de você passar férias. Sim, sim. Tem o lado muito bom, então, por exemplo, eu sou bem pontual, eu amava isso, tudo na Inglaterra é pontual. Ah, isso é bom, né? Bom, quando eu voltei para o Brasil, demorei para me desacostumar, porque eu adorava isso lá. As coisas funcionavam, sabe? Ninguém fura contigo, você precisa do encanador, oito horas, oito horas ele vai lá prestar o serviço, assim. E é tudo muito, muito certo, muito correto. O inglês, ele é bem metódico nisso. Mas tem essa questão também do frio. Eu, poxa, eu sou carioca, morei em Manaus, gente. Imagina, você passar, sabe, zero grau, menos cinco, neve. ele fica onde, Maíra? Fica no Nordeste, assim, do, do, da Inglaterra, né, da ilha. E é engraçado que é uma das áreas que menos chove. É mesmo? É que chovia pra caramba, pra caramba. Nossa, gente, é triste. Foi onde até o Ayrton Senna morou, pra quem é fã do, onde ele começou a sua carreira, foi na cidade de Manaus. Mas foi massa demais, assim, Fernando, porque, poxa, eu ia de bicicleta pra faculdade, você não se preocupar com segurança, né, saia, ou duas da manhã, sozinha, na rua, tranquilo, e ter contato com estudantes do mundo inteiro, né, então, meu escritório, eu dividia com um rapaz que era muito meu amigo, de Botsuana, um outro inglês, um outro turco, e essas trocas, assim, também, de projetos, eu sempre fui focada nos trópicos, então, imagina, as pessoas que trabalhavam na Islândia, com aves migratórias, e, ai, foi fantástico, assim, foi uma experiência muito legal, mas não foi uma experiência também fácil, né, porque vem a saudade, você fica longe da sua cultura, longe dos seus familiares, você, eu perdi o casamento de todos os meus amigos, não tem como você pegar um voo e ir pro Brasil, né, tudo muito caro, mas eu também consegui, assim, viajar muito por lá, esse é um lado que eu sempre falo, que é o bom da pós-graduação, de você ter uma certa flexibilidade sobre o seu tempo, você pode trabalhar final de semana, trabalhar à noite, ir no lugar, então, eu consegui meio que dividir, entre trabalhar bastante, foi meio que o meu lema do play hard, work hard, é o contrário, primeiro work hard, depois o play hard, e aí, eu viajei pra 20 países, aí, olha aí, mas é que, assim, na Europa, é o equivalente a viajar pra 20 estados, no Brasil, né, não desfazendo, é claro, porque é um rolê, é muito grande, é, mas eu fui também pra África, não conhecia a África, aí fui pra Tanzânia, fui pra Tailândia, eu consegui me organizar pra fazer algumas viagens que de lá são bem mais próximas, né, porque saindo do Brasil, e, assim, a bolsa, ela é boa pra você morar fora, então, dá pra você viver bem, relativamente bem, assim, como estudante, óbvio, não é rico, né, mas você consegue economizar pra conseguir viajar, então, eu voltei no meu doutorado, assim, com 500 reais no bolso, desesperado, e se eu não arrumasse esse trabalho, eu tava ferrada, né, mas, assim, aproveitei, e, claro, também trabalhei muito, foram muitos finais de semana, às vezes as pessoas, aquela coisa de ver rede social, e fala, nossa, como é que você viajou tanto, e aí eu falo, gente, mas vai ver minha tese, né, foram cinco capítulos, de dados, mesmo, foi puxado. E é engraçado, assim, uma coisa que eu notei também, assim, lógico que fiquei bem menos tempo, mas, por mais que você se comunique, e fale a língua e tal, existem certos nuances culturais, é difícil explicar, eu acho, mas, você começa a perceber na convivência, sabe, e isso começa a pegar, algumas nuances, assim, são sutis, mas, por mais que você fale a língua, a questão cultural também, afeta, né? Ah, muito, o abraço, né, a gente, por exemplo, os gringos perguntavam, por que que a gente se beijava tanto, por exemplo, o Carlos, quando eu encontrava o meu orientador, a gente dava dois beijinhos, isso, para o inglês, não é comum, você pode ser até processada, isso é assédio, né? E eles olhavam e falavam, gente, mas, entra um orientador, ela beija, entra um amigo, ela beija, entra uma amiga, ela beija, aí me perguntavam isso, por que que vocês se beijam tanto, se abraçam tanto, e essa questão do calor mesmo, humano, né, que a gente tem aqui no Brasil, e não é igual, e você tem que se adaptar ao costume dele, você não vai chegar lá e sair abraçando todo mundo. É, para o nova-iorquino, para o pessoal na Inglaterra, eles se sentem invadidos, assim, e chega a comentar, sabe, tipo, uma vez com uma pessoa em Nova Iorca, falou, você está invadindo o meu espaço pessoal, eu falei, caramba! Que louco, né? E eles falavam, também uma coisa que me marcou, era que eu ria muito, e aí eu falei, gente, isso é, olha que loucura, né, isso era visto como assim, é que menina boba, ela ri de tudo, É, porque a gente tem mais de seis dias de sol por ano, né, então a gente não é obrigado a ficar depressivo, ficar na frente de lâmpada, para produzir vitamina D, né? Exatamente, então assim, é uma loucura a experiência, você aprende muito com as diferenças, você vê a parte boa e a parte ruim, e novamente, você também aprende um pouco como que você quer ser como pessoa, e como profissional, assim, da forma, por exemplo, ver como que eles trabalham, eles são muito metódicos naquela questão de, ó, o trabalho é de oito da manhã e cinco da tarde, deu cinco horas da tarde, eles fecham o computador e vão fazer esporte lá, praticamente todo o inglês faz algum esporte, e esporte, gente, não é futebol e academia não, aqui no Brasil, tem, nossa, e esgrima, sabe, ciclismo é muito forte lá, corrida, aí eu passei a jogar squash badminton, também, eu fiquei no mundo da loucura dos esportes, amei, você jogou críquete não? Críquete não, nunca entendi aquele negócio, ninguém entende, só eles, né? E ninguém tinha paciência de me explicar, porque o jogo, eles vêm assim, igual o final de seleção, a Copa do Mundo aqui no Brasil, eles são fascinados por aqui, mas, e isso eu achava muito legal, eu falava, gente, das 5 horas da tarde eles param, e vão viver, sabe, vão viver, tipo, e aí, só que no outro dia, é bem religioso, mas eles não param, por exemplo, pra almoçar, aquilo me dava almeia, eu preciso almoçar, sabe? Um sanduíchinho, olha lá, sanduíche na frente do computador, e eu falava, gente, isso daí não faz bem, né, assim, eu preciso ter uma pausa, mas você entende que é questão de cultura, e de como que você é acostumado, né, a gente é acostumado no arroz com feijão, eu tinha que almoçar, meio-dia, aí a latinada, né, a gente ia num grupinho lá, depois chegaram alguns brasileiros, e a gente almoçava, enquanto eles ficavam no sanduíche na frente do computador, mas essa questão, assim, sabe, deles serem bem certinhos com os prazos, uma coisa, por exemplo, na Inglaterra não existe prorrogar a tese de doutorado, você pede igual aqui, né, pede prorrogação de um mês, dois meses, lá não, existe o máximo, e assim, pode ter acabado o mundo, Fernando, você tem aquele prazo, e aí, às vezes eu falo, não, Brasil, mas às vezes a pessoa não conseguiu terminar por causa do campo, porque teve dificuldade com a análise, e eles falavam, tá, o erro foi deles que não soube planejar, entendeu, eles têm essa visão de, calma aí, você tem que saber se planejar dentro do tempo que você tem, e desde o início, se você sabe que o doutorado é quatro anos, você tem que contar com os quatro anos, você tem que planejar, na verdade, para três anos, e ter o último ano, para se algo der errado. E o legal é que eles te ensinam a fazer isso, né, porque, eu lembro, você tem sempre uma orientação muito clara nesse sentido, de estratégias para fazer isso e tal, digo, de organizar seu tempo. Organização, é isso, esse que é o ponto, eu vejo, assim, muitas vezes os alunos aqui, ah, deixando, né, ah, não, essa semana não tem disciplina, não vou fazer nada, né, e fica mais de boa. É, não estou respirando, lá não existe, isso é muito doido, é isso que eu penso, assim, como eles são umas maquininhas, né, e você entra na onda, eu virei uma maquininha também, porque, pô, você está naquele ambiente, todo mundo está trabalhando, né, quieto, não tem essas conversas e tal, eles param para pegar o chá, que é muito chá, realmente chá, 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 uma loucura do chá, mas eles ficam, eles pegam o chá e voltam para trabalhar. Tem os encontros, assim, tem hora para você discutir sobre o trabalho, então, a gente discutia todas as pessoas, a semana sobre os projetos, a gente trocava muito ideia, muita experiência, mas tinha tempo para tudo, né, e eu acho que a organização é que faz a diferença, então, isso foi uma das coisas que eu trouxe de volta, e que, por um lado, é um lado bom meu, mas também me atrapalha, porque os brasileiros, em geral, não são tão certinhos, assim, com essas coisas dos prazos, do horário, né, então, tem esses dois lados. Ah, reunião nossa, tipo, ah, vamos aguardar 15 minutos, para o pessoal ir chegando, né, é, porque isso, isso é uma parte boa das reuniões online, né, todo mundo passou a ser pontual, uma reunião é às 10, a pessoa que chega atrasada, chega às 10 e 2, isso, mas nas reuniões presenciais, não, e quando a pessoa esquece a reunião, né, você vai na reunião, hã? Reunião, mas deixa eu te perguntar, você colocava açúcar no chá? Pouquinho. Você colocava? Mas eu tomava com leite, aqui no início, eu achava horrível. Outrageous. Nossa, eu lembro uma vez que eu, a gente foi tomar chá assim, aí o cara perguntou, você quer açúcar? Eu falei, não, não. Aí ele falou, very sensitive, ah, aí tipo, só faltava ter palma para mim, assim, são muito, muito engraçado essa relação com o chá, né? É, não, mas eu gostava do chá de, com açúcar ainda, por cima, com um pouquinho de leite. E aí, Maíra, você volta para o Brasil com 500 reais no bolso, e, e aí? Choque de realidade, depressão pós-tese, qual que foi? Eu sempre fiquei muito preocupaturo, então, antes de terminar meu doutorado, eu comecei a ficar preocupada com o que que eu iria fazer depois. E aí fui ver bolsa de pós-doc, aí eu tentei uma bolsa daquele PDJ, que é o edital do CNPq, e não fui contemplada, e fiquei super triste, assim, né? Porque eu falei, nossa, não consegui a bolsa. E uma amigona minha que fazia pós-doc com o Carlos, a Dani, falou, ah, Maíra, vamos para o pub, que isso é o legal da Inglaterra, tudo é pub, né? E a cidade que eu morei é uma cidade conhecida, por ter um pub para cada dia do ano, são 365 pubs na cidade. E o legal é que tem uns pubs de 300 anos, assim, né? É, nossa, por aí, ou mais. E aí ela falou, vamos para o pub, meio que chorar, esmagos. E, né, eu estava bem triste, porque, putz, estava sem dinheiro, sem perspectiva, não queria voltar, depender dos meus pais, né? E nesse dia do pub, tinha uma menina que tinha acabado de chegar para fazer o sanduíche dela com o Carlos, que era aqui da Estadual, de Santa Cruz, em Leos. E aí ela falou, assim, a gente tinha acabado de se conhecer, e ela falou, Maíra, saiu hoje um edital de pós-doc lá para a UESC. Aí eu falei, ah, é, me manda. Ela me enviou, assim, na hora, no celular, só que eu falei, tô no pub, vou ver depois. E aí quando eu cheguei em casa, antes de dormir, eu falei, deixa eu ver aquele edital, né, aquela curiosidade. E aí, Fernando, meus olhos, assim, né, brilharam, porque justamente pela ausência do sol na Inglaterra, eu fiquei refletindo muito, principalmente no meu último ano do doutorado, do que que eu queria para a minha vida. E eu amo a Amazônia, assim, né, sempre fui apaixonada, mas eu estava sentindo muita falta do mar, por eu ser, eu acho que, do Rio, né, eu tenho essa ligação forte com o mar. E eu pensava nessa questão de qualidade de vida, que Manaus não me proporcionou, assim, eu amo Manaus, Manaus é uma cidade caótica, né? Sim, e você dirigia em Manaus? Dirigia. Gente, eu acho aquilo uma coisa tão alucinante. Quem dirige em Manaus, dirige em qualquer lugar. Então, eu estava naquela crise, se eu ia para o norte, né, o que que eu fazia da minha vida, mas o desejo de morar na praia. E aí eu falei, poxa, e o Nordeste, o Nordeste é incrível, tem menos investimento para pesquisa, e eu acho que isso era super importante, eu pensava, poxa, a gente tem que também contribuir para aquelas áreas que tem menos bons profissionais. Manaus, né? Não era focar no Sudeste, onde a gente já sabe que tem uma densidade de pesquisadores alta e excelente pesquisadores. Então, meio que juntou tudo, sabe, Fernando? Um edital em Ilhéus, na beira da praia, com um grupo de pesquisa super bom, né, coordenado pela Débora Faria. E aí eu pensei, ah, vou tentar, né? Aí eu tentei, fui para a entrevista, passei, e assim, logo comecei o pós-doc, foi super rápido. Eu fiquei uma semana, duas semanas no máximo no Rio, para matar a saudade da família, e já vim direto para cá. Olha aí. E aí foi sorte mesmo, né, de, é claro, não é só sorte, né, às vezes eu falo assim, sorte, as pessoas falam, ah, mas e o seu mérito, a sua competência? Claro, não estou menosprezando isso, mas eu acho que também tem que ter oportunidade, tem que casar isso, né, não adianta só você ser um bom profissional, como eu vejo, hoje em dia tem muitos colegas excelentes, mas que infelizmente estão desempregados, porque não estamos numa parte de possibilidades abertas, então eu falo que eu tive a sorte de ter tido essa oportunidade no momento que eu tinha terminado o meu doutorado, né, e aí foi incrível, assim, porque eu me adaptei muito fácil, aí Léo, consegui morar na beira da praia como eu queria, né, e fui realizando alguns sonhos pessoais, assim, além dos profissionais, então, depois do que eu pude contribuir com as pesquisas daqui, ajudando estudantes daqui, e ao mesmo tempo consegui manejar o meu tempo para publicar o final do meu doutorado, os artigos que ainda estavam por vir, né, então eu fiquei um ano no pós-doc, e aí depois abri o edital de professor visitante, eu fiz, passei, aí fiquei quase três anos, e aí teve um concurso de professor efetivo. Tudo aí na UESC. Tudo na UESC. E aí eu também passei, e só demorou um pouquinho para ser convocada, mas estou desde, então, desde novembro de 2014 aqui. Olha aí! E continuou morando na beira da praia? Continuou! Sensacional! Na verdade, hoje em dia, eu falo que até melhorei, porque a outra casa era perto da praia, e a casa que eu moro hoje é na frente de uma floresta, então, onde tem os micos, a gente vê muitos bichos, muitos passarinhos, assim, principalmente, e eu tenho a vista para o mar, então, é perfeito, você está entre o mar e a floresta, né? E tem o quê de Amazônia aí, né? Porque tem uns passarinhos que só tem aí e na Amazônia, né? Não, aqui para passarinho, né? É engraçado. Perfeito, e tenho aprendido mais sobre passarinho também, porque a gente vê muito em casa, né? Então, tem as saídas, que eu sou apaixonada, saídas sete cores, que venho aqui no quintal, né? E ver o saguí na rua, o mico, é fantástico. Então, aqui, assim, eu sinto que eu tenho a qualidade de vida, de morar na praia, numa praia deserta, aquela loucura de barraca, que eu não sou da muvuca, não, eu gosto de ficar mais quietinha, e tem um grupo muito bom, né? De pesquisas, todo mundo lá do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, no qual eu faço parte, mas coordenado pela Débora, mas somos, assim, mais de dez professores focados em atrelar, né? Ecologia com a conservação. Então, a gente trabalha junto com o Ministério Público da Bahia para subsidiar ações de conservação, temos trabalhado nas agroflorestas de cacau, tentando entender, né, como que deve ser o contexto dessas fazendas para otimizar tanto a produção agrícola quanto a conservação da biodiversidade e a provisão dos serviços. Então, acho fantástico. Aqui é fantástico, hein? Daí é tudo de bom. Você não tem vontade disso da Jupará aí, não? Ah, eu tenho vontade de tudo, Fernanda. Nossa, o Jupará é um bicho tão maravilhoso. O meu problema é que eu tenho vontade de muita coisa e eu tenho aprendido que, infelizmente, não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. Eu falo que eu quero, igual o meu avô, meu avô queria viver até os cem anos. Eu tenho esse desejo também, sabe? Para dar tempo da gente fazer tudo. E ainda mais porque eu continuo com os trabalhos na Amazônia, né? Então, vem aquela divisão de dedicar tempo aqui na Mata Atlântica, continuar com a Amazônia e querer estudar muitos bichos, muitos processos psicológicos e aplicar a conservação. Vira uma loucura, vira uma loucura a vida, mas é por aí mesmo. Sensacional, Maíra. E hoje, assim, quais são os seus principais projetos, a atuação, assim? Quem estiver ouvindo a gente e quiser escrever um e-mail decente, né, galera? Escreve um e-mail decente, pedindo orientação e tal. Não precisa botar professora nem doutora, mas põe um oi, né? Se apresente. Então, na verdade, é bem amplo. Meu foco é sempre com estudos em ecologia da paisagem, que é o que me norteia, assim, principalmente, né? Mas eu trabalho com diferentes grupos biológicos. Para mim, Fernando, não é muito importante o organismo em si, sabe? Eu sou movida por perguntas ecológicas. Então, se o aluno tem um interesse com alguma pergunta ecológica que envolva a ecologia da paisagem, geralmente, já logo me interessa. Mas o centro, assim, dos estudos são tanto nessas agroflorestas de cacau quanto nos remanescentes florestais aqui da região, que é onde a maior parte dos estudos a gente tem que conduzir. Aí eu oriento, né, com mamíferos, mas estou orientando com sapos. Tenho orientado com trabalhos ainda lá na Amazônia, com monitoramento participativo. Então, tem muitas colaborações também acontecendo. Acho que eu tenho um leque, assim, bem amplo, porque eu não foco tanto no organismo. Apesar de muita gente ainda me ver como a maíra dos macacos e focar nos mamíferos, é claro que é o grupo que eu tenho o maior domínio para poder discutir os resultados. Aquilo que a gente estava falando no início, né? Como eu conheço um pouquinho da história natural dos bispos, é mais fácil eu entender o que está acontecendo. Enquanto que, se você me procura, mas você trabalha com sapos que eu não tenho esse domínio, eu falo para o aluno que ele vai ter que correr atrás de entender essa história natural que eu não vou poder ajudar. Mas a ecologia em si, a ecologia de paisagem, como que esses fatores da paisagem vão moldar as comunidades de Anuro, por exemplo, eu consigo ajudar, né? Sensacional. Inclusive, Maíra, deixa eu aproveitar aqui para fazer um jabá, um jabazinho básico na nossa lojinha do Desabraçando Árvores. Nós temos aí o livro Ecologia da Paisagem no Contexto Luso-Brasileiro. Então, quem quiser entrar em contato com a Maíra e quiser, né? Vai lá na lojinha. Inclusive, tem um capítulo de conservação da biodiversidade puxado aí pelo Aleueso que eu tive a oportunidade de contribuir. Então, entre lá na lojinha, compre o livro de Ecologia de Paisagem. Eu estou mostrando o livro aqui como se eu estivesse gravando um vídeo, né? Gente, hoje em dia isso é tudo na internet. O pessoal está ouvindo e já está colocando aí para procurar. Muito legal. Isso apaixona pela Ecologia da Paisagem que é incrível. E ela pode não só ajudar a gente a entender a parte ecológica como aplicada, né? A gente tem que ver as paisagens nesse contexto maior para subsidiar ações de conservação. Sensacional. Poxa, Maíra, eu só posso agradecer enormemente por você compartilhar aí a sua jornada, suas histórias com a gente. Eu vou colocar no link aqui no post, galera, na descrição do episódio links aí para o laboratório da Maíra e qualquer material que você achar pertinente, Maíra, né? Manda aí para a gente que a gente coloca no link no post e muitíssimo obrigado por participar aqui do Desabraçando. Já acabou? Pois é, mas já chegamos em Leos na praia hoje. a gente já rodou meio mundo. Pois é, já contei. Fernanda, agradeço demais pelo convite, sou fã do seu podcast e agradeço e vou ficar esperando os próximos episódios para a gente conhecer mais histórias de mais pessoas. A gente aprende muito, né? Com todas essas histórias, com tudo que move e o que motiva as pessoas nos seus trabalhos e na sua vida pessoal. Isso é muito interessante. parabéns aí por esse trabalho tão bonito de nos presentear com essas informações, com essas histórias. É super gostoso de ouvir, assim. Ah, sensacional. A gente não é macaco gordo, não, mas quebra um galho, né? Quebra muito. muito bom, sensacional. Seguimos! Caridão!